Os peregrinos de Nossa Senhora Aparecida Os romeiros que caminham a pé até o santuário de Nossa Senhora Aparecida chegaram hoje a Boa Esperança Ontem eles estavam em Ilicínia, cidade onde a família do Rildo e da Lucimar acolhe a Romaria há sete anos No terceiro dia de caminhada, os romeiros saíram de Araúna, município de Guapé no domingo à tarde e andaram 40,4 quilômetros em 11 horas e meia Eles atravessaram o lago de Furnas de Balsa, passaram por Guapé e seguiram até a residência do casal Rildo e Lucimar, que há sete anos acolhem os romeiros na cidade de Ilicínia. Durante a missa, o Romeiro Milton fez um agradecimento especial ao Rildo e a mulher dele, Lucimar, pela hospitalidade e acolhimento dos participantes da Romaria. Desde o dia que eu conversei com você e que eu falei em Rio, esse ano a gente não está querendo ficar aí que a turma é muito grande, a gente está preocupado. Você me falou uma coisa que aquilo ficou e eu nunca me esqueci daquilo. E eu falo que isso me trouxe um ensinamento e eu acho um ensinamento que todos nós precisamos partilhar. Você falou, seu Milton, eu vou te falar uma coisa, se a minha casa não servir para vocês, ela não serve para mais ninguém, é minha casa a docência. Aquilo tocou no nosso coração de uma forma que exatamente aquilo que dentro da Vã Maria sempre a gente prega. Para que a gente possa viver, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Então assim, que Deus abençoe demais vocês mesmos, demais. Aqui nós já, acho que seis anos, sete, né? O empresário Luiz Antônio é de Lagoa da Prata. É a primeira vez que ele participa da Romaria. Segundo Luiz, além de agradecer, o objetivo dele é fortificar a fé e buscar mais espiritualidade. Eu sempre quis fazer uma coisa dessa forma, uma coisa para fortificar a minha fé, buscar mais espiritualidade. e participar, né, conhecer essa viagem, esse caminho que eu tenho vivido pelos primeiros dois dias que tenho vivido, é só nos agrada. É em termos de idade, de cidade, de irmandade e de fé, principalmente, que é o principal motivo da minha busca. O fortalecimento dessa fé, o quanto temos, temos vindo dos andando, o que mais tem me suscitado é agradecimento. Agradecer a Deus, por coisa, inclusive, que a gente nem presta atenção, por exemplo, no antes da Romaria, o quanto é preparado para a gente poder estar aqui, em termos de profissionais, em termos de família, saúde, datas, tudo. No amor de Deus, né, que a gente, na maioria das vezes, não presta atenção nesses detalhes, mas o quanto ele prepara tudo. Cada um de nós aqui tem um objetivo, mas principalmente tem essa graça de poder estar aqui, sentir e agregar tanto para a gente. Estou muito satisfeito e com muita certeza de que só coisas boas virão. Com percalços, claro, com gores, com golas, mas só com a fé e com a irmandade de todos os golos aqui, vamos caminhar. Ontem, por volta das duas horas da tarde, os peregrinos deixaram Ilicínia e nesta terça-feira chegam a Boa Esperança.